Rapaz, esse negócio do tour de blonde do Renan Santos vai dar o que falar, hein? Essa notícia foi sugerida por John27, Evie Frye e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só que coisa, né? Bom, só para contextualizar vocês, vocês sabem, a gente está falando do caso lá dos áudios do Arthur Duval, que vazaram e em determinado momento o Arthur Duval falou que o Renan Santos, não vazou nenhum áudio do Renan Santos, mas vazou áudio do Arthur Duval falando do Renan Santos, dizendo que ele fazia um tour de blonde, que todo ano ele ia na Suécia e tinha técnicas para pegar a mulher na Suécia e dizia coisas lá, dava dicas de como fazer isso, não sei o que lá. Isso tudo no contexto, ah, elas são fáceis porque são pobres lá do Arthur Duval, né? Que coisa triste isso. Enfim, lógico, muita gente está batendo no Arthur Duval, o Arthur Duval está tendo a punição que ele merece, né? Está perdendo o cargo lá na Assembleia e coisa e tal. Eu já expliquei em outros vídeos porque eu acho que nesse caso é diferente, por exemplo, do caso do Monarque. Nesse caso ele merece mesmo a punição, pelo motivo óbvio, porque ele é um deputado, ele é um cara que tem poder de mandar uma lei e obrigar você a fazer alguma coisa. O Monarque é um cara que se você não gosta do Monarque, é seu direito de não gostar do Monarque. Basta você não assistir o programa do Monarque. O Monarque não vai influenciar em nada a sua vida. Agora, o Renan do Santos não, o Arthur Duval, se ele passar uma lei obrigando você a usar uma fralda na cara, você vai ter que usar a fralda na cara. Você não tem como evitar o Arthur Duval. Então, eu acho que é meio justo essas punições que eles estão recebendo aí. É lógico, punição de prisão e violência física contra ele. Eu sou o contrário, eu acho que liberdade de expressão deve ser absoluta, mas cancelamento, nesse caso do Arthur Duval, eu sou plenamente favorável. Então, agora, o Renan Santos. Pouca gente tem falado do Renan Santos e a posição dele é tão ruim quanto, né? Porque ficou muito feio também esse tal do Tur de Blonde. Aqui, de novo, a gente tem a situação de que ele não é um deputado, mas ele tá na política, ele tá querendo, ele tá trabalhando pra eleger deputados. É possível ver ele se candidatando a alguma coisa também, né? Então, o MBL já se colocou como um movimento político plenamente montado e coisa e tal. E agora surge a história da ex-namorada sueca do Renan Santos. Olha que coisa. Isso é chato, hein? Tá aqui no DCM, é a reportagem dela. Ela fala inglês, né? Ela fala sueco em inglês, então não é em português. Mas ela fez uma reportagem, uma entrevista com o DCM. Ela pediu pra não ser identificada e contou alguns casos, dizendo que ele era muito racista e não sei o que lá, chamava a empregada dele de minha escrava. Caramba, bicho. Isso vai perder pro lado do Renan, cara. Falava sobre pessoas negras e não sei o que lá, como eram menos... Caramba, bicho. Isso vai ser chato pro Renan, hein? Pessoas negras não estavam próximas a nós, com exceção dessa governanta ou dessa empregada. E ele dizia várias coisas horríveis sobre elas e... Caramba, bicho. E também tinha uma visão muito estranha e sexista das mulheres e coisa e tal. Ou seja, a namorada do Renan Santos abriu a boca, falou um monte de coisa. Meu amigo. É, Renanzinho, você tá ferrado, meu amigo. De novo, o que eu acho? Mesma coisa. As pessoas podem cancelar ele? Podem, podem cancelar. Eu acho que falar ele pode falar. É uma besteira. Discordo de tudo que ele falou? Discordo. Acho uma besteira e coisa e tal. E se ele não fosse político, eu não veria muita necessidade de cancelar o cara, não. Mas, sinceramente, como ele é político, como ele planeja uma carreira política, talvez a pior delas, de ficar por trás das sombras manipulando um monte de político, isso que é o MBL, no final das contas, pode cancelar. Não vejo nada de errado nisso, não. E, lógico, violência física, jamais. Esse tipo de coisa não se justifica de forma alguma. A liberdade de expressão deve ser absoluta. Aliás, como a mamãe falei também, está circulando um pôster do pessoal russo ameaçando ele de morte. Pessoal, é brincadeira aquele pôster. Vocês viram, né? Porque até botaram a boca dele suja e coisa e tal. Está na cara que aquilo ali é brincadeira. Alguém fez aquele pôster de brincadeira. Mas, de qualquer forma, caso alguém tenha achado alguma coisa diferente, violência nunca é a resposta. Iniciar a agressão nunca resolve nada. Ah, mas o cara falou uma besteira, eu me senti ofendido. Ok, você fala outra besteira pra ele, tentando ofender a ele. Responda no mesmo nível. Nunca partir pra violência, né? Enfim, é uma situação complicada que tal MBL parece que vai afundar junto com o PSDB. Ainda tem esses tweets antigos aqui que o pessoal puxou do Renan, né? É o tipo do comentário que ele fez aqui que, se você olhar, não tem nada de errado. Esse comentário, mas quando você percebe o contexto da coisa, que ele ia pra Suécia pegar mulher e não sei o que lá, aí a coisa fica totalmente, toma um ar totalmente diferente, né? Pois é, meu amigo. Ah, e conta essa história também que ele pegou uma menina lá na Suécia, dizendo que era o baterista do Death Strokes. Caramba, tá vendo? Cheio das técnicas pra pegar mulher lá na Suécia, cara. Impressionante o Renanzinho, olha que coisa, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.